Você já imaginou Kratos e Mega Man na mesma série, juntos? Sim, isso vai ser possível, porque a Amazon vai lançar no próximo dia 10 de dezembro a série Secret Level, que vai reunir os maiores lançamentos do videogame agora em série, fazendo episódios de cada universo. Durante a Gamescom, na última terça-feira, dia 20, foi anunciado Secret Level, que é a nova série da Amazon, produzida em parceria com a Blur Studio. E junto com o anúncio, também foram divulgados alguns dos games que vão estar presentes nessa série. Alguns como God of War, Dungeons & Dragons, Crossfire e Warhammer. No trailer que foi divulgado com 2 minutos de duração, dá pra ver que a série vai ser uma grande homenagem aos games. E também promete algumas surpresas, como a presença de Kino Rivers, como protagonista do curta baseado em Armored Core. O responsável por essa criação é Tim Miller, que é um diretor muito conhecido por trabalhar com o primeiro Deadpool. Outra grande experiência de Tim Miller no mundo dos games são os efeitos visuais de Mass Effect 2 e Star Wars Old Republic. Então, se você é fã de games e também gosta muito de assistir séries, eu recomendo demais você não perder essa série. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você poder assinar o Amazon Prime e não perder, no dia 10 de dezembro, essa série sensacional que vai ser lançada. Eu vou deixar vocês aqui com um trailer do pouquinho que foi divulgado lá no Gamescom. Se você ainda não me segue aqui no canal, clica no botãozinho de se inscrever, clica também no sininho, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e deixa o seu like nesse vídeo aqui pra poder me ajudar. É tempo. Este mundo tem esperado para o seu avião. É você. Você vai abrir a porta. Porque você é o escolhido. Todos esses momentos... É uma nova aventura. Só para você. Você tem um jogo para jogar. Você tem um jogo para jogar. Eu sou eu todos, não sei. Eu sou eu. Você tem um o investre. Eu sou eu.